Música 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 Obrigado por sua audiência, você que prestigiou o nosso Manche todos esses dias E lógico, a gente ficou muito feliz de poder conversar com tantos artistas trazendo pra vocês Sempre um papo bacana Você que perdeu o Manche nas TVs, é só baixar o meu app TV Manche É grátis, você baixa o app, curte aquele programa que você perdeu Você também pode curtir o nosso Manche através do seu celular Segundas, quartas e sextas, no seu final de noite E pode também nos seguir lá no meu Instagram, arroba Balne Raidar Seu canal no Youtube, TV Manche com Raidar Fique com Deus, Jesus Cristo no coração, tchau tchau Música 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 Música